Se for no dia 9, posso tirar uma foto contigo? Pode sim, vai ser inclusive Por isso que eu vou lá, vai ser tipo Um meet and greet, meu meet and greet Vai ser que nem o da Avril Lavigne Oh, Avril, sei lá, mano Você já viu o Avril Lavigne da Você já viu o meet and greet da Avril Leisvin Avril Leisvin, olha o meet and greet Da Avril Leisvin Olha isso aqui, mano Pelo que eu entendi A produção não permitiu que os BRs Encostassem na Avril Leisvin E, mano, vai ser assim o nosso meet and greet Lá na BGS, tá? Ninguém encosta em mim Sai fora, ninguém encosta em mim Tá? Vou ficar aqui nem a... Cadê? Aí, ó Esse vai ser o nosso meet and greet, tá, mano? Nem um pouco awkward, tá? Super natural Não, isso aqui é montagem, tá? Eu tô zoando Essa aqui especificamente é montagem, mas... Mas... Olha... Olha que bagulho... Ai, meu Deus! Que awkward! Puta que pariu, cara! Porra, Avril Leisvin Qual é que é o meet and greet que... Tipo, pra counterar isso aí A pessoa deixava até pegar na bunda Acho que era da Rihanna Deixa eu ver Aqui, ó Esse aqui é o... Esse aqui é o meet and greet da Rihanna Olha a diferença, mano Olha que... Olha ali, mano Olha que absurdo, caralho Olha o cara pegando na bunda da Rihanna, mano Olha a mina pegando nos peitos da Rihanna Olha a diferença Olha ela subindo no colo da outra Caralho Aí é a humildade, hein? Deixou pegar na bunda, mano? A nossa frase da carreira dela não me toca Capa, 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 capa Vocês já tinham visto essa porra, mano? Olha a diferença, ó Olha lá Caralho Que diferença, hein? Não, não vem com essa Não vou deixar ninguém pegar na minha bunda O cara paga 500 contos Para tirar foto a 70 metros da artista Como tanca o bostileiro Capa, 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 capa Capa, 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 capa Capa, 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 capa Esse é o único cara Que sabe falar a virilei giving watch Eu sei quem ele tá mandando ali Não poderia deixar de ver, né? Como é que é o do Eminem? Nada sem MP3 Daqui a pouco voltamos Clássico demais, clássico demais Sempre vale a pena rever de vez em quando Peterson Pierre Os caras pagam 500 conto pra tirar foto a 70 metros da artista Cara, triste, né, mano? Triste demais Mas pior que dava pra ver na cara dos fãs Que mesmo com esse absurdo Eles estavam muito felizes por estarem perto Da Avril Leisvin Avril Leisvin? Na verdade eu não sei se isso partiu da Avril Leisvin Avril Leisvin? Ou Ou da produção Eu não tenho certeza não, mano A Avril Leisvin Estava à frente do seu tempo com a Covid Dizia o Luiz Antônio Verdade, mano A avril Leisvin